Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu vim com um videozinho um pouco diferente. Eu vou mostrar detalhes da minha coleção da Barbie Glamour da Estrela de 1989, tá? São essas bonecas aqui que estão estampadas na caixa. E graças a Deus, como todas, eu vou mostrar a detalhe de cada uma pra vocês. E eu vou começar logo pelas principais, né, de cada coleção. A gente costuma dizer que a noiva é a principal. Não sei se é verdade, né, assim, tem gente que não acha isso, mas eu acho que as coleções que tem noivas, a noiva acaba sendo a estrela da coleção, né, gente? Meio que a personagem principal, sim, vamos falar a verdade, né? Deixa eu tentar chegar esse telefone meu pra cá, pra mostrar bem certinho aqui pra vocês. Então, vamos lá, gente. Esta é a noiva da coleção Glamour. Ela vem com esse vestido lindo, lindo, lindo. Três camadas de vestido com alguns brilhinhos aqui no detalhe. A minha ainda preserva muitos dos brilhinhos, mas em algumas partes não tem. Mas em outras partes ainda tem. Então, ela vem com esta camada. Uma camada embaixo de tule e a outra camada do forrinho, tá? A calcinha, né, que tá ali dentro. Escarpanzinhos brancos, como todas as noivas. E esse vestido tá em muito bom estado, gente. Eu gosto muito desse vestido, porque ele preservou muito, tá vendo, ó? Os brilhinhos originais, ele ainda está bem preservadinho. Então, eu gosto bastante. É uma das noivas favoritas. Eu gosto muito, muito, muito. Esse véu foi uma inspiração, eu fiz, né? Inspirado no original, com as medidas do original. Ele é meio despontado assim mesmo, tá? E eu fiz também o arranjo de cima das flores, imitando o arranjo da época, né? Gente, esse tipo de arranjo, assim, dos véus, dos buquês, é muito difícil de se manter, assim, 30 anos depois, né? Até mais. Então, eu fiz essa reprodução pra ela. A reprodução, no caso, é só do véu. O cabelo dela, louro, amarelo, bem longo. Muito lindo esse cabelo, muito, muito. Bem longo mesmo, gente. Passa bem do bumbum aqui, ó. O cabelo dela é bem longo. Ela é muito parecida com a noiva de 89. Mas tem diferenças. Um dia eu posso fazer um vídeo só mostrando as diferenças entre as duas pra vocês. Então, essa é a noiva. Vou mostrar bem de perto o rostinho dela. Gente, olha que coisa mais linda, que delicadeza, né? Eu estava conversando ontem com um colega, tem algumas barbies, assim, da estrela, que são muito estereótipo mesmo da barbie estrela. Loira, olho azul, maquiagem rosa. É tudo muito lindo, né? Marcou uma geração pra gente. Hoje em dia, a barbie já mudou muito. Já tem a diversidade, tem tudo. E a gente admira muito, até mesmo, por isso. Mas, realmente, na nossa época, a barbie tradicional era esta barbie aqui. Loira, olho azul, maquiagem rosa. A gente vibrava com essas bonecas, né? Então, eu vou colocando elas sentadinhas aqui pra evitar de caírem, né? Vou deixar a noiva. A próxima, nós vamos falar, é esta lindona aqui. Vamos ver. Gente, esta é a segunda que eu vou mostrar da coleção Glamour. É uma coleção maravilhosa por causa das roupas também, né, gente? Porque as roupas todas muito requintadas. Esse vestido da minha, infelizmente, está um pouco desbotado. Ele era um tom de azul mais forte como a estola. A estola não é original. O vestido dela é original. O colar também. Porém, essa estola eu fiz uma reprodução, que ela vinha com uma estola nesse estilo, assim mesmo, sabe? Bem, bem volumosa, né? Como vocês podem ver na caixa ali. Então, eu fiz na cor que era originalmente. Porém, o vestido da minha está um pouco desbotado, sabe? Ele está mais arrocheado, sendo que ele mais bem conservado, ele é mais no tom de azul. Mas, ainda assim, ela não perde o seu brilho, o seu glamour, né? Os escarpões originais dela eram prata. Os da minha estão usando escarpões azul, porque eu não tinha sobrando escarpãozinho prata. Tá? As joias tradicionais no brinco. E esse colar, que é o ponto alto da roupa dela, né? Ela vem com esse colar lindo, maravilhoso, que troca aqui a pedrinha quando você gira. Como é que é mesmo? Deixa eu tirar aqui pra eu relembrar. Aí, você vira aqui. Ó, aí a pedra fica branca. Vira, fica rosa. E vira, fica azul. Como a roupa dela é azul, eu deixo mais na pedra azul. Tá? Então, gente, esse é o rostinho dela. Vocês podem ver que ela tem um rosto, assim, bem tradicional também da coleção glamour, que ela tem a sombra rosa, a boquinha rosa, olhos azuis e esse cabelo amarelo, bem... Bem... Não é platinado, não. Bem... Amarelo o ovo mesmo, aquele loiro mais ovo, né? E olha aqui, ó, o rostinho das duas lado a lado. São no mesmo estilo de boneca, né? Vamos sentar ela aqui. E a próxima que eu vou mostrar é esta daqui. Gente, essa é uma boneca do amor que eu vou falar pra vocês que ela é realmente deslumbrante, como todas dessa coleção, mas ela tem também um diferencial. Por quê? A pele dela é um pouco mais morena do que das outras. Você vê que essas outras aqui, ó, vamos ver pelo bracinho, elas são mais branquinhas. Olha a cor do rosto também, tá vendo? Então, ela tem essa pegada de pele mais morena e o cabelo com mechas, né? Umas mechas bem sutis de louro bem claro com louro médio. Gente, isso pra mim é o auge, assim, do cabelo. Esse cabelo tá muito lindo, ele tem até o penteado original aqui, eu não desfiz. Olha só, que primor de cabelo, né? Elas estavam até dentro da minha pasta, eu preciso dar uma arrumada nesses cabelinhos. Mas, olha só, gente, fala a verdade, ela é maravilhosa. Deixa eu botar o rostinho bem de perto. As joias dela são as tradicionais de brilhante, tá? O anel. E olha esse rosto, gente, a maquiagem dela tem um leve brilho, não sei se tá dando pra vocês verem. Olha ali, ó, aqui deu pra ver. Um brilho meio prata, então é uma maquiagem bem pra festa, a noite. E a roupa tem esse detalhe aqui, de flor, que ainda é original. É um bode por baixo e a saia por cima, tá? Essa roupa eu nunca lavei, ela tava precisando deixar de molho, mas por esse detalhe aqui da flor natural, eu fiquei com um pouco de medo de mexer e por enquanto, não, não mexi, deixei do jeito que ele veio. Mas ela é linda, 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 porque eu acho a maquiagem dela muito diferenciada e o cabelo, né, gente? Vocês conseguem perceber que ele tem mechas mais caramelo e mechas mais claras. E isso, pra mim, ela tá com uma sujeirinha aqui também, ó, né? Eu tava com essa sujeirinha, mas isso aqui é fácil da gente limpar. Sempre tem que tá dando manutenção, gente, tirando, limpando, vendo alguma sujeirinha, alguma coisa, tá? Então, ela vem com esse look todo floral, linda, 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 linda. Vamos sentar ela ali do lado da caixa. A quarta boneca dessa coleção que eu vou mostrar é a Diva. Diva foi, nesse ano de 89, a primeira aparição da Diva nessa coleção Glamour, né? Ela teve quatro aparições, né? Além dessa, mais três. E é uma boneca muito particular. A Diva tem um rostinho, um molde de rosto muito característico. Essa roupinha dela também é a roupa original. Ela vem com essa saia de bolinho em várias camadas, também uma, duas, três, e o forrinho embaixo, quatro camadas, a calcinha. o sapatinho dela tradicional não é preto, é o escarpão da estrela prata. A minha tá com esse escarpãozinho aqui, genérico, preto, que combina super também com o look, né? Mas o original dela é prata. e o ponto alto da roupinha da Diva. Ela vem, no mesmo material da blusinha, ela vem com esse fascinator hat. Gente, fala a verdade, isso aqui é o auge pra mim, porque tem essa redinha e tem muito essa cara da realeza, né? Assim, ai gente, eu acho muito lindo, uma coisa muito inglesa, muito lindo. E esse aqui dela é original também, esse casquete. E eu sou muito feliz por ter esse casquete, porque é tudo, né? Na roupinha dela, assim, o diferencial da roupa dela é esse fascinator, né? Então, aqui é composto por blusa, saia, tá? E o casquete, né? Ou fascinator hat. Olha que coisa mais linda, gente. Linda, 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 né? O cabelinho dela também é muito maravilhoso porque ele tem mechas amarelo-ovo com amarelo-branco, com o louro-branco. Tá vendo aqui uma mecha bem branquinha? Ele tem essas mesclas, então eu acho que isso deixa também o cabelo dela com um diferencial muito grande. Um comprimento de cabelo médio, dividido no meio com esse penteado. Vamos ver o rostinho dela bem de perto? Gente, eu acho que ela tem um rostinho tão de tristinha, não sei se vocês entendem, pra mim a diva tem um olhar triste. Um rosto, assim, mais tímido, mais triste, mas ela é maravilhosa. Essa daqui tem olhos verdes, pra mim é a diva mais bonita de todas as quatro que foram lançadas pela estrela, é a diva do amor, a que eu mais gosto com certeza. Tá? E por fim, gente, eu deixei de forma proposital, deixa eu colocar aqui vocês sentadinhos aqui, vou colocar todas ali agora. Ai, meu Deus! Caiu da caixa, caiu da caixa. A caixa já está um pouco aberta pra mostrar pra vocês. gente, esta daqui eu vou mostrar agora porque ela está na caixa, teve um pequeno acidente aqui que ela saiu da caixa, mas tudo bem, vou virar. Ai, meu Deus, a noiva caiu também, calma, tá todo mundo bem. É que essa parte aqui do plástico está solta, então eu tenho que, né, ter um cuidado, mas vamos aproveitar pra não ter que ficar abrindo e fechando a caixa, eu vou tirar ela por essa parte aqui pra gente poder ver, depois eu vou só colocar o plástico, que o plástico da reflexo também fica dando sendo ruim pra vocês conseguirem ver depois. Gente, esta é a caixa da Barbie Glamour. Olha que linda essa caixa, como ela está muito bem conservada, né, os cantos, ela está muito bonita, o interior, olha aqui a lateral, e o máximo que é aqui, a foto de toda a coleção, né, diva, Barbie, a noiva e todas as barbas. Olha aqui a lateral, muito, 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 muito lindas. Então, gente, esta é a caixa dela, vou tirar aqui, vou colocar ao lado e vou mostrar pra vocês a minha favorita Glamour de 1989. A gente sabe que é Glamour, né, a coleção Glamour foi presente no ano de 88 e 89. Esta aqui é a coleção Glamour de 89, tá? Com vocês, Angelina, muitos já conhecem, queriam muito saber a história da Angelina. Então, pra quem quer saber, chegou o dia, gente, Angelina era a única dessa coleção, todas tinham a roupa original e Angelina não tinha, mas agora ela está e eu vou contar todos os detalhes pra vocês. Esta Glamour dessa coleção toda ali, eu acho que ela não foi a última que eu consegui, não, a última foi esta daqui. Floral, eu acho. Porém, Angelina foi a penúltima e é a Glamour que eu mais queria de toda a coleção Glamour, tanto 88 quanto 89, a coleção, a boneca dessa coleção que eu mais desejava, assim, que eu sonhava e suspirava por ela era esta. Porque pra mim é a mais linda da coleção Glamour. Olhos verdes, vocês já sabem que é minha paixão e o cabelo, gente, esse cabelo dela é mexado, que é a minha segunda paixão também dos cabelos da estrela e um tom muito maravilhoso, sabe? Ela tem mechas em louro cinza com o louro platinado, olha aqui, aqui dá pra ver bem. Olha, ó. Então, gente, era realmente a boneca e eu achava assim, muitas pessoas não gostam muito desse estilo de roupa. Falaram, mas que roupa estranha. Realmente, né? As outras todas com vestidões e tal e ela vem com um casaquinho e essa saia longa. Mas eu amava essa roupa, gente. Eu amava, mesmo sendo essa roupa menos de festa do que a das outras, é a que eu mais amava porque eu achava muito padrão dos anos 80. Sabe? essa manga bufante, tipo casaquinho, né? Um blazerzinho, vamos dizer, e a saia longa. Minha mãe usou muito esse estilo de roupa, assim. Então, me remete a uma época que eu gosto muito de lembrar. Então, por isso que eu era muito apaixonada por essa roupa. Então, vamos começar lá, voltando atrás. Como eu consegui essa boneca? Eu sempre, né? Falei do meu desejo de ter, ela ainda não tinha e uma amiga minha falou assim, olha, eu tenho essa cabeça e se você quiser eu te dou. essa cabeça eu quase caí pra trás e aí ela me falou assim, eu vou te contar a história dessa cabeça. Um amigo meu, acho que foi um amigo dela, depois você pegou me confirmar isso, achou essa cabeça jogada no lixo. Essa cabeça foi jogada no lixo, gente. Como que alguém pode pegar isso aqui e jogar no lixo? Tava só a cabeça solta e foi jogada no lixo. E pra graça, né, de Deus, ela não estragou nada, nem no cabelo, que é do original e nem na maquiagem, porque isso aqui poderia, né, exposta ao tempo, lá no lixo, ela poderia ter ficado estragada, saía a maquiagem e a maquiagem dela é perfeita, gente. Ela não tem nenhuma mancha no rosto, ela não tem nada, 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 o cabelo também tá perfeito e eu já tinha um corpo esperando por ela. E essa minha amiga me mandou essa cabeça, contou a história dela, ela falou, olha, esse amigo meu sabe que eu gosto de Barbie, achou a segurada no lixo e eu tô com essa cabeça e ela, assim, de coração mais aberto do mundo simplesmente me mandou essa cabeça e eu montei nesse corpinho que tá muito bom, de pescocinho, tá todo muito bom e virou Angelina, batizei, porque as que tem história, elas tem nome, as minhas bonecas, nem todas tem, igual essa aqui, a Glamour 89, Diva Glamour 89, Glamour 89 Florida, mas algumas que são as mais especiais tem nome, como a Angelina e ela é a Angelina e ela não tinha a roupinha dela, ela era a única que não tinha roupa, as amiguinhas dela de 89 todas tinham a roupa e ela tinha esse desejo de voltar a ser a boneca majestosa e brilhosa que ela já foi. Então, o que que aconteceu? Ela ganhou a roupa por uma outra pessoa que teve vontade de simplesmente mandar essa roupa pra ela, tá? Essa pessoa mora na cidade que a minha irmã mora, em Dourados, e ela viu o apelo da Angelina no meu Instagram, querendo sua roupa, procuro pela minha roupa, tá? Coloquei uma fotinho dela e ela falou assim, olha, é importante pra você? Eu falei, sim, essa roupa é muito importante, pela história da boneca e pelo tanto que eu amo, né? Ela falou, eu tenho essa roupa, eu vou mandar essa roupa pra você, você fala pra sua irmã vir aqui pegar e que, e gente, e aí, sabe assim, coisas que te deixam totalmente sem ação, assim como foi quando a cabeça? Então, eu acho que tem coisas que quando é pra ser, tem que ser. E aí, ela me falou que ia, né, deixar num local lá pra minha irmã pegar, minha irmã pegou, postou no correio e pra minha, mais do que surpresa, quando eu fui ver, estava junto a caixa também. Então, ela mandou a roupa, a caixa e ainda outros mimozinhos que não vou mostrar aqui porque eu estou, né, a gente tá focado na coleção glamour. Mas, então, assim, gente, resumidamente, essa Angelina, essa boneca, ela é um conjunto de histórias de amor e de doação e de altruísmo, de desprendimento, sabe assim, de querer fazer o bem só por fazer. Então, ela é pra mim uma das bonecas que tem mais importância na minha coleção por toda a história dela e que veio coroar agora com a roupa também, né, então, assim, uma das bonecas mais desejadas por mim carrega uma história tão linda como essa, né, cabeça jogada no lixo, veio até mim, né, foi oferecida pra vir pra mim e a roupa do mesmo jeito, né, então, eu amo demais, amo, amo muito, muito, muito e por isso ela é a minha favorita, Glamour 89. Espero que vocês tenham gostado da história, cada uma aqui tem a sua história, são maravilhosas, eu, meu Deus, assim, né, cada uma de um lugar aqui do Brasil e eu fico muito feliz com a história de cada uma, mas esta é uma história que realmente pra mim é inesquecível e eu sou muito grata a essas duas pessoas que me ajudaram, né, de todo o coração pra conseguir hoje ter ela tão linda, tão perfeita, tão deslumbrante, né, como eu sempre sonhei. Espero que vocês também tenham gostado, gente, se curtiram, deixa seu like, comenta aí pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu espero que vocês continuem comigo cada vídeo que eu postar, vocês estejam aí ligadinhos, tá, eu vou falar de outras coleções também, se vocês querem saber sobre as minhas outras coleções da estrela, podem ir falando aí, sugiram alguma coisa e a gente vai falando, tá bom, gente? Um beijo, com muito amor e muito carinho e muita gratidão por essas pessoas que me ajudaram e espero que vocês voltem para o próximo vídeo. Fiquem com Deus! Beijo, gente! Tchau, tchau! Tchau, gente!